Fala, fala meus queridos, tudo jóia com vocês? Separei hoje aqui alguns temas pra gente falar sobre prótese de silicone enquanto o pessoal tenta se matar aqui na janela. Hoje nós vamos falar sobre 5 mitos sobre as próteses de silicone, coisas que as pessoas têm em mente. A gente vai aqui conversar exatamente sobre esses mitos. Então se você está pensando em colocar implante, se você conhece alguém que está pensando e tem um monte de preocupações, receios, medos, angústias em relação ao implante de silicone, manda esse vídeo, já compartilha. Mas antes, não esqueça, clica no sininho, se inscreva pra que você receba sempre o material desse canal. Aqui é sempre tudo sobre cirurgia plástica. O objetivo é ajudar você a trilhar esse caminho sobre beleza, autoestima e resolver a tua vida. Beleza? Então, queridos, bora lá. 5 mitos sobre prótese de silicone. Mito número 1. Prótese de silicone impede a realização de mamografia. Isso é um mito curioso porque muitos pacientes têm essa preocupação. Imagina que o implante, de fato, possa limitar ou impedir, dificultar a realização da mamografia. O que acontece é o seguinte. Bom que tem um implante aqui, vou conseguir explicar melhor pra vocês. O implante está aqui, a mama está aqui, certo? Quando a gente vai fazer mamografia, a gente precisa separar o implante da mama. Vocês lembram que a mamografia é aquele exame que é duas pazinhas que meio que achatam a mama, né? Um exame bem chato, chatinho de fazer. Mas, enfim, então você tem a mama e o implante. O mamografista precisa empurrar o implante pra trás pra que as pazinhas consigam pegar só a mama, tá? É óbvio. Se o implante estiver acima do músculo, ele tem um pouco mais de dificuldade de fazer isso. Muito embora dê certo também. Porém, com implantes abaixo do músculo, submusculares, é muito mais fácil. Então dificulta menos ainda a realização da mamografia, certo? Então não impede, pode fazer tomografia, não impede screening de câncer de mama, que inclusive é muito importante que seja feito, tá? Qualquer dificuldade no exame, você pode complementar com ultrassom, você pode complementar também com ressonância, se for o caso, tá? Então, de certa forma, bem tranquilo, dá pra fazer o screening. Não te preocupa com isso, tá? Caso tenha um implante de mama, você vai poder continuar fazendo o teu screening pra câncer, certo? Mito número 2. Tem limite de idade o implante? Queridos, não tem limite de idade. Muito embora é óbvio, né? Aquela condição da mama mais propícia pra que se inclua o implante, ela é uma condição mais frequente em pacientes mais jovens, abaixo de 45, 40 anos, né? É óbvio, à medida que o tempo passa, a mama vai ganhando um pouco mais de flacidez e aumenta a probabilidade da gente indicar mastopexia com prótese, certo? Mas não tem limite de idade, eventualmente se uma paciente de 70, 80 anos quiser colocar, implante é possível, muito embora não seja tão frequente, né? Uma coisa que eu sempre digo, aqui é curioso a gente fazer uma parte. Gente, o implante de silicone, ele nada mais é do que, digamos, uma possibilidade de vida diferente, de qualidade de vida diferente. Então, assim, muitos pacientes perguntam, falou, doutor, qual o momento ideal pra inclusão do implante? Olha só, considerando que o benefício do implante tá muito ligado ao tempo que você vai viver e curtir a vida e aproveitar, de certa forma o benefício é um pouco maior se você coloca o implante um pouco mais cedo, muito embora não há qualquer problema colocar um pouco mais tarde, certo? Então, só é importante ficar com esse mente, porque o implante, o objetivo dele, né, é justamente mudar, melhorar a tua qualidade de vida, certo? Mito número 3, se a idade avançada precisa de mastopexia, aquilo que a gente tava falando, normalmente sim, mas não obrigatoriamente, tá? Então, ah, só porque a paciente tem mais idade vai precisar de mastopexia, obrigatoriamente não. Mas é óbvio, aumenta um pouco a probabilidade pra aquelas condições que a gente tava conversando. Depois de uma certa idade, o paciente já teve filhos, depois de uma certa idade a mamãe já envelheceu um pouquinho mais, já tem mais flacidez e aumenta a chance da gente indicar a apexia. Muito embora, muitos pacientes, né, tem pacientes de 50, 60 anos, que eventualmente a gente indica só a inclusão com o implante, beleza? Mito número 4, preciso trocar a prótese obrigatoriamente após 10 anos? Esse é um mito curioso, antigamente tinha um pouco essa ideia de que depois de 10 anos você precisaria obrigatoriamente trocar o implante, como se fosse um prazo de validade, né? Isso não existe, tá? Antigamente a gente tinha um gel, que é a parte que preenche o implante, um pouco mais líquido, né? Então se tinha preocupação, na medida que o implante rompesse, desse gel extravasar, né, permear o tecido. Isso não acontece mais, tá? Porque os gels e silicone são mais coesos hoje, então mesmo que você fatie e corte a prótese, esse gel fica bem grudado, bem coeso, né? Ele não esparrama, tá? Então não existe esse prazo de validade, muito embora é fundamental que você saiba que as próteses de mama não são definitivas. Pô, Daniel, então não entendi nada, tipo, não tem validade, mas também não é definitivo? Exatamente. O que quer dizer? Depois de uns 10, 15 anos você vai fazer só exame de imagem, se estiver tudo ok, tudo jóia, beleza, você pode manter o implante. Ah, tem alguma coisinha diferente, contratura capsular ou pequenas microlesões do implante, você vai programar com calma, sem estresse, para os próximos 2 anos, 3 anos, trocar o teu implante, certo? Aí talvez faça uma mastopexia, troque o implante, enfim. O que acontece na imensa maioria das vezes, 15, 20 anos as pacientes acabam querendo mexer na mama de novo, porque a mama muda, e aí a gente acaba trocando o implante, beleza? Mito número 5 e último, quanto maior a prótese, mais firme as mamas vão ficar? Isso é um baita de um mito, tá? Na verdade, quanto maior o implante, maior o peso sobre a pele, mais a mama despenca, mais a mama cede, então tem uma chance da mama ficar mais caída, tá? Então, o peso do implante, ele está intimamente ligado, atenção a força que esse implante vai exercer sobre a pele, e naturalmente, quanto mais tempo e mais pesado o implante, a gente aumenta a chance de flacidez, tá? Então, o ideal é que o implante seja, digamos, ajustado, seja o ideal para a tua estrutura corporal, primeiro, para que ele valorize teu corpo, segundo, para que ele, digamos, não tenha grandes problemas em relação ao peso no longo prazo. Lembrando que a minha escolha, número 1 para a inclusão de implante, é sempre abaixo do músculo, para a gente ter um suporte adicional para o implante, para que ele não, talvez, seda, não caia, não mude de posição tão rápido. Beleza, meus queridos? Nós falamos aqui sobre os 5 principais mitos em relação à prótese silicone, deixa aqui se você tem mais alguma preocupação sobre o implante, para a gente trocar ideia e ajudar vocês nessa caminhada, espero que todos vocês vivam felizes com ou sem implante, mas com a informação aí fresquinha, certinha na cabeça. Certo? Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu! Tchau!